Câmara de Dirigentes Logistas de Caxias do Sul Uma entidade com 45 anos de história e disposta a dar suporte ao desenvolvimento do comércio da cidade que além de manter o cliente em primeiro lugar trata o lojista como peça fundamental para o desempenho da economia A CDL tem forte envolvimento com a comunidade e é por isso que vemos o nome da entidade em grandes eventos realizados por aqui como a Festa da Uva e o Natal Brilha Caxias Legenda Adriana Zanotto